Fala pessoal, beleza? Então hoje eu vou mostrar pra vocês, eu alimentando aqui Mais uma vez a urusão amarela, a divisãozinha Beleza? Então, veja bem Tá top da galáxia, tá com o alimento Aqui, eu sempre falo, é 1 quilo de açúcar por meio litro de água Então, fervido, então ele fica Uma consistência bem amarela, então as abelhinhas Tá aí, ó, vamos estar alimentando ela aqui O pote de alimentação tá aqui, ó Olha bastante a abelha, pessoal Então elas tão subindo pra cá, correto, olha aí Crudando na madeirinha Então, sinal que o enxame tá encontrando Pólen e Nécta pra se desenvolver Então, nécta nem tanto, pessoal Porque ele não tem estoque de nécta, mas aqui Pólen tem demais, então Então vamos colocar o xarope pra ela, colocamos aí Quantidadezinha, encheu A vasilinha Bastante abelha, essa abelhinha tem Então deixa o like aí pra fortalecer Vamos alimentar a mãe também, mostra pra vocês Então, pólen ali, ó Daqui a pouco ela sobe pra bebê E a gente vai mostrar pra vocês agora a mãe Beleza? Então a divisãozinha tá show de bola Tá subindo pro segundo módulo Que a gente colocou O vídeo tá aí no canal A gente colocando esse módulo Colocando assim Eu coloquei e mostrei pra vocês Então vamos dar um paus E abrir a caixão aí pra alimentar Então a caixão aí tá aqui, pessoal Vamos estar observando Olha, pessoal Olha aí, ó Olha só, pessoal Olha onde a prostura tá Olha aí, olha aí, ó Então, no topo, pessoal Então vamos estar colocando a alimentação Pra ela mesmo, sem pena Cacete Então, pessoal Tá perto de eu adicionar o segundo módulo, pessoal Certo? Então vamos encher o pote logo da alimentação Porque senão eu não vou te ficar aqui Beleza? Essas abelhas aqui são defensivas Por um pouquinho, pessoal Elas não ferrou, mas fica beliscando a gente Cacete Ah, bichinha valente Agressiva pra caramba Ai, minhas orelhas, cacete Então, pessoal Vou colocar o atrapalho dela aqui E sair fora Que eu não tô aguentando, não Então, pessoal Veja bem Olha aqui essa abelha tá Olha Aí tá potente Então eu vou colocar o outro segundo módulo dela, pessoal E vou mostrar pra vocês agora Vou fechei aqui Pra elas não ter pra elas entrarem Pra dentro da casa de novo Ela tá super potente novamente Vou pegar o módulo dela que tá aqui Nessa casa Que eu deixo as caixas E vou adicionar Então, pessoal Veja bem Acabamos de instalar aqui O segundo módulo dela As abelhas tá me atacando mesmo Então, olha aí, pessoal A postura já vem aqui Então, logo, logo Ela atrapassa pra cá E sobra aqui O alimentador tá aqui Coloquei alguns potinhos de cera E vamos fechar aqui Deixar elas Se ele equilibrar aqui Com certos potinhos aqui Certo, pessoal? Então, a abelha desenvolveu muito rápido Daqui um dia Eu já posso dividir ela Novamente Que ela estiver em cima No sobrinho E eu faço uma divisão Por disco Beleza? Faço potência Duas divisões de uma vez Eu não posso aqui, pessoal Que tá dando um trabalhazinho Eu coloquei essa setada aqui direito Porque a caixa não tem cera Aqui em cima agora, né? Então, pessoal Pronto Agora fechamos aí A caixinha Certo? Então, tá aí, pessoal Espero que vocês gostem Deixa o like A minha caixa ficou bem Alto agora Tem mais de De vinte centímetros De altura já De disco, pessoal Tem mais de vinte Tem vinte centímetros De disco Então vai dar uns vinte e sete Vinte e oito Centímetros de altura Então elas vão encher Tranquilo E a gente vai botar Também o grito por cima Para a produção de mel A gente vai fazer a divisãozinha Pegar os discos dela Beleza? Mais pra frente Deixar ela encher o sobrinho Primeiro Depois a gente faz a divisão Beleza? Tem bastante abelha A abelha tá desenvolvendo Bacana E a gente vai fazer divisões dela Breveamente no canal novamente Então, espero que vocês gostem Deixa o like Se inscreve no canal E a nós fui E tem um link No nosso grupo No WhatsApp Aqui na primeiro link Da descrição É uma paixão Por abelhas Clique no primeiro link Que vocês vão estar Partindo do nosso grupo E aí